Jornal de Itazobar, oferecimento SMX Racing Motos, peças, acessórios, preparação e suspensão. Boa tarde, webaspectadores. Hoje é dia 3 de setembro de 2020. Estamos iniciando o Jornal de Itazobar através da TV de Itazobar, essa TV que pega no seu celular. E vocês vão assistir agora no Jornal de Itazobar. Defensoria Pública de Itazobar abre inscrições para mutirão de reconhecimento de paternidade. E Restaurante Popular reabre as portas para o atendimento ao público. Boletim diário do dia 2 de setembro. Vocês vão conferir os últimos dados relacionados ao coronavírus aqui em Itazobar. E homem é preso suspeito de estuprar a própria filha em Eloy Mendes. E funcionários e moradores de asilo testam positivo para a Covid-19 em Pouso Alto. E também nós vamos chamar o Caruso para comentar sobre as loterias. Este é o Jornal de Itazobar que está começando agora. E vamos iniciar com as notícias do sul de Minas. Um homem de 49 anos foi preso nesta quarta-feira suspeito de estuprar a própria filha em Eloy Mendes. De acordo com a Polícia Civil, a vítima, que atualmente é maior da idade, começou a ser abusada quando tinha 16 anos. Segundo o delegado Jorge Bruno Barbosa da Silva, o suspeito foi detido ao ser cumprido o mandado de prisão preventiva. Ainda de acordo com ele, conforme apurado das investigações, o homem teria estuprado a filha em 2019. O delegado destacou que há alguns dias uma tia da vítima descobriu os abusos e procurou a delegacia de Eloy Mendes para denunciar o caso. A vítima foi ouvida pela Polícia Civil e, de acordo com o delegado, confirmou ter sido abusada pelo pai que, em algumas ocasiões, chegou a mostrar os órgãos genitais a ela. O delegado informou ainda que a família apresentou à Polícia Civil um áudio no qual o suspeito admite à família que teria importunado a garota sexualmente. De acordo com o delegado, o suspeito será encaminhado ao presídio de Eloy Mendes após o seu interrogatório. E funcionários idosos testaram positivo para a Covid-19 no lar de velhinhos de Pouso Alto. Segundo a Secretaria de Saúde, dos 27 resultados positivos, 17 foram confirmados em idosos e 10 em funcionários. Segundo a técnica de enfermagem do asilo, Camila Torres, os testes rápidos foram realizados no sábado, dia 29, e depois repetidos na segunda-feira, dia 31. Já na terça-feira, dia 1, os funcionários e idosos foram testados novamente, desta vez com o teste PCR, que acolhe as secreções da narina e garganta do paciente e identifica os vírus no período em que está ativo no organismo. O lar dos velhinhos conta atualmente com 13 funcionários. Destes, apenas 3 não tiveram resultado positivo para a Covid-19 e continuam trabalhando na instituição. Já com relação aos idosos, dos 22 moradores, apenas 5 não estão contaminados. Dos 17 idosos com o coronavírus, 3 estão internados e os outros seguem em isolamento em um quarto da entidade. Segundo o Secretário de Saúde, o asilo fica localizado às margens da BR-354, que corta o município. Uma reunião com a Secretaria Regional de Saúde vai auxiliar nas medidas tomadas para controlar o surto. Abre aspas, uma situação extremamente perigosa. Os idosos são grupos de risco e estamos muito preocupados, tentando resolver o mais rápido possível. Mesmo o asilo sendo uma entidade privada, nós não podemos deixar que eles fiquem abandonados neste momento. Fecha aspas. Assim afirmou José Fernando Pinto. Ainda de acordo com a Prefeitura, um idoso morreu por embolia pulmonar, mas a morte ainda está sendo investigada. E vocês vão assistir a seguir as notícias de Itajubá. Defensoria Pública de Itajubá abre inscrições para mutirão de reconhecimento de paternidade. Restaurante Popular reabre as portas para o atento de atual público. Também nós vamos noticiar sobre o boletim diário referente à data de ontem do coronavírus aqui em Itajubá. Já, já a gente volta após os nossos comerciais. Estacionamento Dragão. Funcionamento 24 horas. Segurança total. Major Belo, 98 Centro Itajubá. Sorria Melhor com um tratamento odontológico de qualidade. Agendamento personalizado no horário que você precisa. Clínica Geral. Prótese. Implante parcial. Total. E prótese sobre implante. Ortodontia com aparelhos fixos e removíveis. Clareamento a laser. Clínica Odontológica Sorrir Melhor. Praça Venceslau Brás, 88 Itajubá, 3621-6639. Pensou em alimentação saudável? Pensou Naturex? Onde você encontra grande variedade de vitaminas, sucos, sanduíches e ainda o melhor chope da cidade. Atendendo de terça a domingo, das 2h à tarde às 10h da noite. Naturex, no Parque Municipal. Quando você passar pelo Trevo do Capote em Piranguinho, não deixe de conhecer o Portal da Mantiqueira. Tudo em artesanato, artes em metal, móveis rústicos e muito mais. Portal da Mantiqueira, no Trevo do Capote. Doutor Nutri Xande Salles. Nutrição Clínica. Especialista em nutrição esportiva. Consultoria em serviços de nutrição e alimentação. WhatsApp 984621944. 984062776. Estamos de volta com o Jornal de Itajubá. E agora vamos às notícias aqui da nossa cidade. E a Defensoria Pública de Minas Gerais, em parceria com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, irá realizar a oitava edição do mutirão Direito a Ter o Pai. Em Itajubá, as inscrições do mutirão para o reconhecimento de paternidade acontecem do dia 1º até o dia 30 de setembro, de forma remota, por meio de canais digitais, devido à pandemia da Covid-19. Os atendimentos são gratuitos e contemplam exames de DNA e reconhecimentos espontâneos de paternidade. As inscrições devem ser feitas pelos canais digitais da Defensoria Pública. Após o período de inscrições, o mutirão será realizado em outubro. O Direito a Ter Pai já superou a marca de 50 mil atendimentos em Minas Gerais desde sua primeira edição, que foi em 2011. De acordo com um defensor público especializado na área da família, Frederico Zuccarelli, o nome do pai na certidão de nascimento é um direito fundamental da criança e do adolescente, garantindo pela Constituição e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Além do valor afetivo, o registro paterno assegura direitos, tais como o recebimento de pensão alimentícia, por exemplo. Para mais informações, os interessados devem entrar em contato com a Defensoria Pública de Itajubá pelos telefones 31-984-75-7960 ou 3622-1683. E a TV Itajubá esteve ontem no Restaurante Popular fazendo uma matéria a respeito da reabertura do restaurante. A reportagem é de Aline Cristina. Carlos, hoje nós estamos aqui no Restaurante Popular para falar, para dar essa boa notícia aos nossos webespectadores que o restaurante popular, ele finalmente reabriu com as devidas precauções. Vamos lá para a gente ver quais são as precauções? Carlos, como os webespectadores podem ver aí pelas imagens, estão sendo tomadas todas as providências, né? E os horários para a venda antecipada dos tickets aqui é das 8 às 10h40. E o horário do almoço, da distribuição do almoço é das 11h até 1h30 da tarde. E o valor continua bem acessível para aqueles que utilizavam já desse serviço que é apenas R$ 3,00 por pessoa. E já vem aqui, já fica aí o aviso para que os consumidores não esqueçam a sua máscara. Agora nós estamos aqui com a Roseli, que vai falar sobre a retomada dos serviços, das atividades aqui do Restaurante Popular. Bom dia, Roseli! Bom dia, tudo bom? Bom dia a todos! Roseli, fala para a gente como que se deu esse processo da retomada dos serviços. Quais são as medidas que a gente já leu aqui para os nossos webespectadores, mas você falando reforça mais as medidas de proteção ao coronavírus e que o pessoal possa se servir bem dessa comida maravilhosa que vocês oferecem aqui no Restaurante Popular. Então, nós tivemos todos os cuidados, né, que são os protocolos da Vigilância Sanitária e da Epidemiologia de Itajubá. Nós temos o distanciamento social, máscaras, luvas. Nós fizemos um fluxo de pessoas, né, que eles entram por uma passarela, higienizam as mãos, colocam álcool gel. Eu tenho uma funcionária que fica ali para reforçar esse álcool, né, na mão das pessoas. Aí eles se servem ali, eles não têm contato com bandeja, com nada. Nossos talheres são todos embalados e a minha funcionária fica à disposição que assim que levanta da mesa, já é higienizado com álcool, né, mesas, cadeiras, tudo certinho. Nossa sobremesa já sai envasadas e não tem contato manual de cliente com o nosso produto. Só entra com as máscaras, né, e só tiram as máscaras no horário da refeição mesmo. Certo. E, Roseli, me diz uma outra coisa. Antes da pandemia, nós havíamos visto que eram servidos 700 refeições. Por conta da pandemia, houve alguma alteração nesse valor, nesse número? Então, nós servimos 700 refeições todos os dias e nós ficamos cinco meses parados, né. Agora, nós retomamos ontem o atendimento de novo. Então, a gente está com uma diminuição considerada, assim, de refeições. Mas eu acredito que com o passar dos dias, a propaganda de todo mundo falando, conversando, aí o público pode ir voltando, né? E a gente tem uma estimativa de 700 refeições, que é o que a gente quer alcançar novamente. Aí eu gostaria até, inclusive, de convidar a população para que eles venham almoçar, porque nós temos todos os protocolos, a gente tem distanciamento nas mesas. Então, a refeição está super saudável, não tem risco de contaminação. A comida é preparada todos os dias, eu recebo produtos também, hortifruti, todos os dias. Tudo fresquinho, a gente não tem reaproveitamento de alimentos, nada disso. Nosso cardápio é saudável, é balanceado. Então, eu queria convidar a população para que voltem a se alimentar aqui, porque não tem perigo para ninguém. Certinho. Muito obrigada, Roseli. Imagina, eu agradeço a vocês, agradeço a todos, e fico aqui, reforço o convite, para que todo mundo volte a frequentar o restaurante popular. Certo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Voltamos ao estúdio, Carlos. E agora nós vamos divulgar o boletim referente ao coronavírus aqui da cidade de Itajubá, e referente à data de ontem, dia 2 de setembro. Então, óbitos confirmados são 25, casos em tratamento são 20, casos curados, 995, total de casos, 1.040. A Secretaria de Saúde recomenda que pessoas com sintomas leves de gripe devem permanecer em casa e tomar os devidos cuidados, que é repouso, boa alimentação e hidratação. Se além dos sintomas como os houver falta de ar, dificuldade para deglutir e dor de garganta, a pessoa deve procurar a unidade de saúde do seu bairro para receber o atendimento e as devidas orientações. E vocês vão assistir a seguir os comentários feitos por Luiz Caruso, diretamente da Central Altérica, e também a cotação do dólar e do euro, e mais a previsão do tempo. Já já a gente volta com os nossos comerciais. Bosquinho, distribuidora de doces, produtos para festas e descartáveis em geral. Curta a página no Facebook, distribuidora Bosquinho, em Itajubá, na rua da Antiga Brama. Fone 322-2821. Bar e Pizzaria do Peixe, na Praça do Batalhão, ao lado do quartel. Bar e Pizzaria do Peixe, qualidade, variedade, atendimento delivery com rapidez e eficiência. Anote aí, 992-19-6820. Bar e Pizzaria do Peixe. Autoelétrica Douglas, com serviço de socorro, rapidez e eficiência. Autoelétrica Douglas, na rua do Padre Nicolau. Precisou de socorro? WhatsApp, 98833-4234. Tenha sua própria bike e ganhe em vantagens. Saúde, economia, meio ambiente, a Bike Sport e a loja oficina. Limpeza, manutenção e revisão. Peças e acessórios para as mais variadas marcas e modelos. E mais, monte a sua caissara com as peças e a cor que você quiser. Facilita-se em até 10 vezes nos cartões. Bike Sport, em frente ao Major João Pereira. Telefone 3621-2268. WhatsApp, 98875-2630. Queijos Boa Esperança. A venda nos melhores supermercados de Itajubai e Microrregião. Leve qualidade para a sua mesa. Queijos Boa Esperança. No café da manhã, no seu lanche ou para aquele petisco, prefira sempre o melhor. Queijos Boa Esperança. Estamos de volta com o Jornal de Itajubai. E agora vamos aos comentários de Luiz Caruso, diretamente lá da Central Lotérica. Ele que entende tudo sobre loterias. É com você aí, Caruso. TV Itajubai e as loterias. Boa tarde. Direto da Central Lotérica, Caruso informando as loterias. Hoje, dia 3 de setembro, uma quinta-feira. E uma quinta-feira que tem uma quina acumulada de 3 milhões e 200 mil reais. A Tima Mania, 1 milhão e 600 mil reais. Dupla Sena, 4 milhões de reais. Vale a pena apostar, hein? Dois sorteios. Você paga apenas 2 reais, 2,50 mil reais. Dois sorteios. É a única loteria que tem dois sorteios. Com a premiação alta para o primeiro prêmio de 4 milhões de reais. Além dos prêmios secundários. Sempre bons. Dia de sorte, 400 mil. Loto Fácil, hoje 1 milhão e 200. Ontem nós tivemos dois acertadores. A Mega Sena acumulou ontem. A Mega Sena, o concurso 2.295. Ela acumulou com as dezenas 0,6, 13, 26, 28, 35 e 41. Dezenas bem jogadas, dezenas bem localizadas no volante. E apareceram, melhor, não apareceram nenhum apostador. Ninguém acertou, mesmo com as dezenas bem colocadas como foram. Acumulada para sábado em 95 milhões de reais. A Quina pagou 35 mil, melhor, 33 mil e 25. E a Quadra, 788,51. Portanto, a Mega Sena paga no sábado 95 milhões de reais. Ela não saiu. A Quina, 5.356. 04. 13. Deu na Mega e deu na Quina. 39. Uma das campeãs da Quina. 54. E 80. Que é uma zebra. Quando aparece, ninguém acerta. 3 milhões e 200 mil reais. O prêmio de hoje. A Quadra pagou 7.397,68. O Terno, 127,43. E você vai apostar de novo hoje na Quina. Com o prêmio acumulado de 3 milhões e 200. Em Loto Fácil, 2027. Vamos informar tudo sobre a Loto Fácil. Para a Independência, ela já tem, no momento, 83.331.428. Independência, dia 12 de setembro, vai chegar em 120 milhões de reais. Para sábado, agora, final zero, ela já tem 1.676.839. Premiação alta para sábado, né? Pode acontecer o que for, que vai dar uma premiação altíssima. Dois ganhadores de ontem. 1.617.835,37. Maranhão e o interior de São Paulo. 14 pontos. 1.393,31. Vamos conferir as dezenas? 0.1, 0.2, 0.3, 0.6, 0.7, 0.9, 12 e 13, 16, 17, 20, 21, 23, 24 e 25. Portanto, o Loto Fácil, a Independência, a previsão é de 120 milhões de reais. Aqui na Central Lotérica, tem um bolão especial, 3 cartões de 18 dezenas, só para você. Que vai ganhar junto conosco, essa Loto Fácil de 120 milhões de reais, no dia 12 de setembro. Tudo informado sobre lotorias? Continue estendorizado na TV Itajubá. Boa tarde, cidade. E agora, vamos conferir a cotação do dólar e do euro. Então, esta manhã, o dólar iniciou com queda de 1,75% e foi cotada a 5 reais e 34 centavos. E o euro iniciou com queda também de 2,42% e foi cotada a 6 reais e 31 centavos. E agora, vamos à previsão do tempo. Então, amanhã, Itajubá deve amanhecer de sol, com algumas nuvens e não deve chover. As temperaturas variam com mínima de 13 graus e a máxima prevista para amanhã é 31 graus. Neste momento, Itajubá está fazendo 22 graus e a umidade relativa está marcando 74%. E agora, você vai ver como amanheceu o tempo hoje aqui em Itajubá. Vamos acompanhar? Olá, bom dia, webespectadores do Jornal de Itajubá. Hoje é dia 3 de setembro de 2020. Hoje também é quinta-feira. E você está vendo aí a temperatura 16 graus nesta manhã, em torno das 8 da manhã, aqui em Itajubá. Está aí, imagens do pico, da torre de televisão, sol radiante, tempo bom, sem perspectiva de chuva. Aí, você está vendo aí a visão panorâmica da cidade de Itajubá. Mais imagens da cidade de Itajubá. E também o tempo continua bom desse outro lado da cidade. E agora, para finalizar imagens da serra, próxima aqui, cidade de Itajubá. Lá no fundo, a pedra aguda, que é o ponto mais alto, próxima aqui, a cidade de Itajubá. Continue conosco, e lembre-se que a TV Itajubá é a TV que pega no seu celular. Estamos chegando ao final da edição de hoje do Jornal de Itajubá. E eu vou chamar o filminho novamente para você tomar conhecimento de como funciona a TV Itajubá. Então vamos ao filme. Imagine uma TV onde sua cidade e micro região tem prioridade. TV Itajubá, aplicativo, YouTube, site, Facebook, com informações e eventos ao vivo. Esta é a TV Itajubá. Jornalismo, esporte, entrevistas, documentários e anunciando as melhores empresas. TV Itajubá, com dois estúdios para as mais diversas produções. Camarim, para recepcionar nossos convidados com comodidade. Esta é a TV Itajubá. A TV que pega no seu celular. E é isso aí, vocês viram aí que a TV Itajubá é completa. A TV Itajubá tem muitos estúdios de gravação e transmissão. A TV Itajubá tem um camarim para as pessoas se prepararem, né? Ter um visual melhor para aparecer na televisão. Nós somos uma televisão. E a televisão mostra a imagem, né? A imagem que é o fundamental. Então, nós podemos também mostrar a melhor imagem da sua empresa. A vitrine da surpresa. Nós podemos ajudar você a aprender muito mais. Mostrando a vitrine da surpresa. Mostrando os produtos que você tem bonito ali na surpresa. Porque as pessoas compram muito com o olho, né? Elas veem aquele produto e gostam, aquele produto, acham bonito e compram. Então, é assim que funciona. É a cabeça do consumidor. Então, se você quiser vender muito mais, você tem que anunciar na televisão. E a televisão é completa. Ela faz tudo o que o rádio faz e muito mais. E faz o que o rádio não faz. Que é a veiculação da imagem. E tem mais. A televisão, nossa, aqui, a Reina de Parra. Ela mantém tudo redito. Lá no Facebook. Lá no YouTube. Lá no aplicativo. Né? Nós temos site. Nós temos transmissões ao vivo. Nós fazendo reportagem na rua. Nós somos pioneiros nesta modalidade de TV aqui no Sul de Minas. E olha só. Nós atingimos a marca de 7 milhões de visualizações. Pessoal, olha aqui. Vamos mostrar para vocês. 7 milhões e 85 mil e 37. Esse aqui é o fundado de 31 de agosto, agora. Desta semana, de segunda-feira. Nós atingimos 7 milhões e 85 mil visualizações. Está vendo que está feito tudo à mão, né? Aqui é a audiência de todos os programas. É isso, meu Deus. Eu faço a mão. Está tudo lá no Google. Está tudo lá no Facebook. Está tudo no YouTube. Se quiserem comprovar, é só entrar lá no Facebook, por exemplo. E entrar na página nossa, TV Itajubá. E observarem a visualização de cada vídeo. Percebam aqui, ó. Aqui o Itajubá Shopping. Ao longo do mês de agosto, ele foi visualizado 24 mil vezes. Por 24 mil pessoas. O Avitrim foi visualizado 13 mil vezes. O jornal, esse jornal, ele bateu o recorde de novo. Ele ganhou em primeiro lugar de audiência. 45 mil visualizações. O jornal, o Itajubá. Outro programa. Gabriel 17. Foram 20 mil visualizações. Gabriel 17. 20 mil visualizações. Isso só no mês de agosto. Pessoal, ponto de vista. 12 mil visualizações. Depois, nós transmitimos apenas uma missa de uma aparecida. Aparecida. Foi 1.600 visualizações. De uma transmissão só. De uma missa. Olha só. TV Itajubá Entrevistas. Esse mês, a Adrika está de folga, né? Então, esse mês não tivemos o programa TV Itajubá Entrevistas. Mas, o que nós apresentamos, acho que foi um programa lá, ou dois no começo do mês, deu 4 mil visualizações. Outro programa é o Trânsito e Você. 8 mil visualizações. 8 mil visualizações tivemos. Outro, Olhar Ampliado. 7 mil visualizações. E começamos, nesse mês, tem só uma edição no programa, o Autotec, já passou de 2.500 visualizações. De forma que, no mês de agosto, tivemos 140 mil visualizações somente no Facebook. Então, isso acumulou, isso veio acumulando, e no Facebook, e também no aplicativo, no site, 7 milhões. E 85 mil visualizações. É isso que eu falo para vocês. Para atingir isso aqui, gastamos o quê? 10 anos e 10 meses. Nós estamos fazendo agora 10 anos e 10 meses. Não é fácil, não são 10 dias. Então, é por isso que eu venho falando para vocês. Na internet, para ter alguma significância, tem que ter acima de 1 milhão de visualizações. 100 mil, 50 mil, 20 mil visualizações, um vídeo que você publica, isso não é nada na internet. Isso não significa nada. Porque é muito pouco. E você, quando publica um vídeo, é uma coisa pontual. Você publica uma vez só. Pronto, aquilo dá uma reprodução, porque muita gente de longe acha interessante. É que você vive e assiste. Então, acumula. Porque a internet é mundial. Imagina você transmitir uma coisa para o mundo inteiro. Então, esses 20 mil visualizações, 50 mil visualizações que você consegue num vídeo, não é só de dificuldade visualizações. Não, é do mundo. Isso não é nada a pena do mundo. A internet é um universo enorme. Ela é do tamanho do mundo. Então, por isso que eu falo, para ter alguma significância, tem que começar a ter alguma significância, tem que ser a partir de 1 milhão de visualizações. E nós já temos 7 milhões. É isso. Não foi da noite para o dia. Foram 10 anos e 10 meses. Por isso que eu venho falando para você. Anuncia aqui na TV Itajubá. A TV Itajubá já é conhecida na internet. Já é conhecida em Itajubá. Aqui nas nossas cidades vizinhas, na nossa região. Se você associar a sua marca à TV Itajubá, a TV Itajubá vai levar você a vender muito mais. Porque associar a uma marca já conhecida é muito mais fácil. É como se fosse alguém indicando para você, indicando a sua loja. Alguém de confiança, indicando a sua loja para outra pessoa que não conhece a sua loja. É isso que a TV Itajubá faz. Ela tem a credibilidade desses tempos todos que nós estamos funcionando com responsabilidade. E nós estamos indicando a sua loja para os clientes que não conhecem a sua loja vir comprar na sua loja. E esses clientes que não conhecem a sua loja são daqui mesmo, da cidade. São das cidades vizinhas. São da periferia, por exemplo. Você tem uma loja no centro, mas as pessoas moram na periferia e não sabem muito que a sua loja foi montada, por exemplo, ano passado. Não sabem que existe a sua loja. Aquelas lojas que têm 50 anos aqui na cidade, todo mundo conhece. Mas aquela loja que foi montada o ano passado, ninguém conhece. Há três, quatro anos atrás, pouca gente conhece. E é por isso que tem que anunciar. E anunciar no meio que todo mundo tem. Todo mundo carrega isso o dia inteiro. Todo mundo carrega o celular. O dia na mão. Tudo está na palma da mão, assim, ó. O celular. E as pessoas dormem com isso aqui. As pessoas não vivem mais sem isso. Tem mais isso no Brasil do que gente. Entendendo? Entendam que nós estamos aqui dentro e nós vamos anunciar você aqui, ó. Aqui na Atenrito Ajubá vai anunciar você dentro da internet. Para você ter muito mais eficiência. Olha aí, ó. Eu acessei o nosso aplicativo. Olha aí, vai rodar já a publicidade aí, ó. Está vendo? Olha aí, ó. Está vendo? Oficina Autopéça PJ. Olha o solzinho aí, ó. Está vendo? É constante a propaganda. A propaganda é erro. Roda o dia inteiro. Todas as vezes que alguém entra aqui, ó. Vai deparar com as propagandas. Entendeu? Todas as vezes. E se você quiser escolher o programa, você vem aqui embaixo e escolhe o programa que você quer assistir. Entendeu? Perceberam a diferença? Perceberam a diferença entre a Atenrito Ajubá e qualquer outra mídia? Nós temos esse diferencial enorme que é a retenção de tudo o que nós produzimos. Nós temos tudo rendido ali no aplicativo, no site, no Facebook, no YouTube e com compromisso ainda. E de uma maneira organizada, se você entrar em qualquer momento, você consegue encontrar todas as nossas publicações. Então, pensa nisso. Se você quiser vender muito mais, anuncie aqui, ó. Na TV Ajubá. Agora, se você quiser vender muito menos, anuncie nos outros lugares. Muito menos. Lá nos outros lugares que você deve anunciar. Se você quiser vender muito mais, é aqui, ó. TV Ajubá. TV Ajubá. A TV que pega no seu celular. Está pegando. Está vendo? É aqui que você pega no seu celular. Pode vender muito mais. Muito obrigado, pessoal, pela audiência. Muito obrigado por todos esses 7 milhões de visualizações. Muito obrigado mesmo. Vocês são a razão da existência da TV Ajubá. Eu não posso te agradecer a vocês. Sem vocês, não teria nada disso. Nem esse papel eu teria aqui. Nem eu teria vestido esse terno hoje. Nem teria essa caneca. Eu não estaria aqui falando para vocês. Sem vocês, não teria nada disso. Teria cenário, não teria a câmera, não teria nada. Vocês são a razão da existência da TV Ajubá. Muito obrigado mesmo, pela audiência. O que tem que lembrar mesmo? Ah, claro, você já lembrou. A TV Ajubá é a TV que pega no seu celular. Pega no meu também, pessoal. Está aí, está vendo? Tchau, tchau. Até amanhã. Até amanhã. Fui. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto